E deixa a minha comida Boa, e a minha fez com todo o carne Outra senor Botei Senor Carninha Meado Meado Senor Peijão Aoi E juju Outra senor Botei Senor Carninha Meado Meado Senor Peijão Aoi E juju Você é a boba Tudo amado Você é a boba Tudo amado Você é a boba Tudo amado Você é a boba Peijão Aoi E juju Juchu É Juchu Senor Carninha Meado Meado Senor Peijão Aoi E juju Você é a boba Tudo amado Você é a boba Tudo amado Você é a boba Tudo amado Você é a boba Peijão Aoi E juju Juchu Tudo amado Você é a boba Seu a boba Você é a boba Seu a boba Você é a boba Feijão Aoi E ju Juchu Você é a boba 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 Você é a boba